Com certeza você já enfrentou esses caras casca grossa que tem no God of War 2018 E eles são conhecidos como viajantes Mas você sabe qual é a origem dos viajantes? Como que eles nasceram? O que é que eles fazem? O que é que eles estão ali? Então nesse vídeo aqui você vai descobrir Por isso já deixa o seu like agora no começo Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Caso você não goste pode até tirar o seu like depois do vídeo Se inscreve no canal e ativa a notificação para receber sempre que eu postar um dia novo E me segue nas redes sociais para a gente ter um contato mais próximo O negócio dos viajantes começa muitos e muitos anos atrás Quando o Tyr tem a ideia de unir todos os reinos O que ele fez? Ele chamou a galera dos nove reinos e falou Mano, eu quero construir um templo aqui para a gente poder viajar livremente entre os reinos E assim poder fazer amizade Como cada um aqui tem uma habilidade especial Um pode ajudar o outro no reino do outro E assim todo mundo fica feliz A galera de todos os reinos adorou essa ideia do Tyr E todos os seres de todos os reinos Sem exceção, geral ajudou o Tyr a construir esse templo maravilhoso Que ia unir toda a galera E realmente deu certo Quando o tempo terminou de ser construído A galera começou a viajar entre os reinos Conheceram outros povos de outros lugares E começaram a se ajudar O problema é que como eu sempre digo A alegria de pobre dura pouco Pouco tempo depois Odin que é um caba muito safado Matou uma mulher que era uma vidente E ela tinha visões sobre o Ragnarok Com isso, depois de ele ter matado essa mulher Ele adquiriu todas essas visões E ficou sabendo sobre a profecia do Ragnarok A profecia do Ragnarok Para você que não está ligado É a morte dos deuses Aesir É o fim do mundo nórdico E aí o Odin ficou muito doido com isso E a partir daquele momento Ele passou a viver pensando em formas e formas De evitar que isso aconteça A treta é que nessas visões Ele descobriu que os gigantes Era uma grande ameaça para os deuses Aesir No Ragnarok Então o que ele fez? Sabendo que os anões manjam muito Desses Paranauê de fazer arma Ele pediu para os irmãos Sindri e Brokk Fazerem uma arma poderosa para ele Como a missão dada é missão cumprida Os Baxin fizeram o martelo Mjolnir Que é uma das armas mais poderosas E mais conhecidas na mitologia nórdica Com Mjolnir na mão O Odin deu para o filho dele O Thor E junto com o martelo ele deu a missão Mano, vai lá e mata todos os gigantes Que você encontrar em Midgar E aí começou uma grandiosa caçada do Thor Contra os gigantes No meio desse fusoé Os gigantes muito preocupados Com o Thor dando uma retada em todo mundo Eles meteram o pé de volta para Jotunheim Que é a terra deles E os poucos que ficaram em Midgar Encontraram a marreta do Thor Infelizmente Sabendo que os gigantes meteram o pé de volta para Jotunheim O Odin ainda continuou preocupado Porque se os gigantes estão vivos O Ragnarok vai acontecer Então ele mandou o Thor ir lá para Jotunheim Na terra dos gigantes E descer a marretada em todo mundo Desesperado com esse fusoé Alguns gigantes apareceram no templo do Tyr E pediram ajuda para ele Dizendo o que o Thor estava fazendo lá Então depois de resolver essa treta com o Thor E conversar bastante com os gigantes Os gigantes aceitaram que o Tyr Levasse o Odin lá para Jotunheim Para eles trocar uma ideia E resolver toda essa bagunça Porque não dá para ficar aguentando Aí o Thor vir atacar eles a todo momento E assim foi feito O Tyr levou o Odin lá para Jotunheim Na maior boa intenção E eles começaram a trocar a ideia ali Só que no meio da prosa O Odin muito safado Não queria saber de acordo nenhum com os gigantes Ele só foi ali para a terra dos gigantes Para descobrir o que os gigantes Sabiam sobre o Ragnarok Então ele ficava só de rabo de olho Nas escrituras dos gigantes e tal Só que os gigantes não são bocó Os gigantes se ligaram ali Que o Odin estava ali de sacanagem E aí não deu outra Os gigantes ficaram putos da vida E expulsaram o Odin dali Na vassourada Mas como os gigantes gostam muito do Tyr E respeitam muito ele Inclusive tinham até dado de presente Um par de olhos de Bifrost para o Tyr Depois que ele construiu o templo Eles pediram para o Tyr fazer o seguinte Com muito medo de continuar sendo atacado pelos deuses Os gigantes pediram para o Tyr Sumir com a passagem de Odin Desaparece com essa passagem lá Que aí a gente vai ficar aqui em Odin Na nossa terra só giganteando de boa Sem mexer com ninguém Beleza? E com o Tyr como é muito gente boa E apesar de ser o deus da guerra Ele prefere promover a paz Ele fez o que os gigantes pediram Ele sumiu com a passagem de Otunheim E escondeu ali bem escondidinho No lugar onde o Odin Nunca iria encontrar Só que com o passar do tempo O Odin começou a desconfiar Que mesmo sem a passagem de Otunheim O Tyr ainda tinha um jeitinho ali E continuava indo para a terra dos gigantes Então ele foi ali trocar uma ideia com o Tyr O Tyr deu um migué Aí o Odin perdeu a paciência Deu umas catiripatadas de contravesse de mão no Tyr Capturou ele E colocou em um lugar Onde nunca mais ele foi visto A partir daquele momento Muita gente passou a dizer Que o Tyr tivesse até morrido Porque nunca mais ele foi visto A questão é que isso não solucionou O problema do Odin Porque o Ragnarok continuava ali Na cabeça dele E cada vez ele ficava mais doido E obcecado por isso Então o Mimir Que é um grande sábio aliado do Odin Deu um conselho Dizendo que a melhor forma de evitar o Ragnarok Não é promovendo a guerra entre os reinos E sim promovendo a paz entre os reinos Aí sim você evita uma grande batalha Mas como o Mimir também tinha uns olhos de Bifrost Que ganhou de presente dos gigantes há um tempo atrás O Odin desconfiou do Mimir também Achou que o Mimir estava de complô ali Tentando ajudar ou passar um pano para os gigantes Então ele prendeu o Mimir Numa árvore De forma que ninguém conseguisse mais tirar ele de lá E para piorar Desconfiado de que o Mimir sabia como o Tyr fazia Para continuar indo para Jotunheim Começou a torturar o Mimir Para ver se ele contava E nisso Ele passou 21 anos Torturando o coitado do Mimir O problema é que não importava Quão pesada fosse a tortura O Mimir nunca ia contar para o Odin Como o Tyr fazia para continuar indo para Jotunheim Pelo simples fato de que o Mimir não sabia como o Tyr fazia isso Então depois de passar 21 anos torturando o Mimir Sem conseguir resposta O Odin decidiu espalhar a notícia E disse que quem encontrasse a passagem para Jotunheim E contasse para ele Seria muito bem recompensado Com essa notícia muitas pessoas largaram tudo Abandonaram a própria vida que tinham E passaram a se dedicar viajando por aí Para encontrar essa passagem de Jotunheim para o Odin E essa missão de encontrar a passagem para Jotunheim Para ser um guerreiro abençoado por Odin Ou ser bem recompensado por ele Se tornou meio que uma religião Por isso que eles são chamados como a Legião dos Viajantes Agora você entendeu a origem dos viajantes Espero que você tenha curtido Então se você não deixou o like no começo Deixa agora para fortalecer Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais Porque agora eu vou ficando por aqui Eu tenho que se ver no próximo vídeo É nóis Jotunheim 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 Obrigado.